Pessoal, estou fazendo aqui para vocês um Playstation 2 Slim destravado Matrix modelo SCPH 9001 NTSC americano e canadense, 110V, um memory card original, controle original, cabo AV original vai com a caixa, com o manual, pronto para jogar 380 à vista no PIX, cartão de crédito ou mercado livre com 5 jogos diversos E aí 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 Então, aqui eu estou, em provavelmente a pior escola do país, com os alunos são nada mais alunos de armas, coelhadores, e coelhadores de corporação. Real cumprimento. E esse cumprimento acha que ele pode me matar? Nós vamos ver, meu amigo. Eu só dou as pessoas o que eles têm para eles. O que é seu uniforme, young Hopkins? Rá, agora, meu filho. Eu realmente amo funnies. Eu realmente amo funnies. Eu realmente amo funnies. Um, o que é isso? Um, o que é isso? Eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Tchau, tchau. 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 I'm hungry already. Come on, buddy. Come on. Vamos lá. 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 Vamos lá.